Você já pensou que uma escadaria pode se tornar um palco? A URGS pensou e nós viemos acompanhar a primeira apresentação da Sexta Degrau, uma iniciativa do Instituto de Artes em parceria com o Centro Cultural. Quem se apresenta hoje são os DJs Paula Posada de Porto Alegre e Scarby de Belo Horizonte. O projeto surgiu da necessidade e importância que a gente viu de trazer trabalhos artísticos para o Centro Cultural nessa parceria entre o Instituto de Artes e o Centro. E no caso específico desse projeto, a gente pensou na ideia de ir dando uma vocação para esse lugar como um lugar onde possam ser apresentados trabalhos musicais com linguagens diversas, estéticas diversas, que possam aproveitar também trabalhos de professores, alunos. Esse projeto eu acho que é incrível para isso. É um projeto, uma curadoria de músicos que não são músicos tão grandes, é um projeto grande, é um projeto para ver coisa que está acontecendo nova aqui na cidade e curtir uma sexta-feira aqui. Poder oferecer entretenimento, explorar outros formatos de eventos, formas de organização também. O que eu queria dizer em relação a esse evento é no sentido de que a gente cria uma ponte para várias experiências artísticas que possam fortalecer a nossa conversa com a comunidade e assim fortalecer também o nosso papel como universidade pública. O espaço público tem um compromisso muito importante com a arte, com a cultura, porque é um dos poucos espaços onde você não tem a necessidade de uma questão comercial acontecendo. Você pode fazer algo justamente porque você acha que é importante, não porque você precisa fazer dinheiro. A oportunidade de ocupar esse espaço aqui, que é muito incrível, e também de agregar também pessoas fora da universidade, a comunidade. A nossa ideia é de poder incluir toda essa experiência musical e estética, que é bastante diversa na nossa comunidade acadêmica e na nossa comunidade em geral, de forma que não há uma ideia de uma formação de um público específico, mas a ideia de dialogar e acolher os diversos públicos e suas experiências com a arte. Com o intuito de promover a ocupação de espaço público com a arte e aproximar a comunidade em geral da universidade, os encontros da Sexta Degrau acontecerão uma vez por mês. Para mais informações sobre essa e outras iniciativas do Centro Cultural, acesse o site e acompanhe as redes sociais. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL